Música Amigas e amigos do canal Amil por Hora com Rodrigo Matar Estamos chegando nesta quinta-feira com o último vídeo inédito do ano O último TBT também E a palavra que define a personagem do TBT desta quinta-feira é uma só Gênio Até porque, mesmo que a gente tente encontrar no vocabulário Não vai encontrar outra palavra tão simples de definir Anthony Collin Bruce Chapman O fundador da Lotus Cars Criada quando ele tinha apenas 24 anos de idade no ano de 52 Collin que é taurino, era taurino como eu E coincidentemente do dia 19 de maio Só que claro, Collin é nascido em 28, portanto 43 anos mais velho do que este que vos fala Como engenheiro e fundador de uma das marcas mais icônicas do automobilismo britânico Collin Chapman se propôs momentos de raro brilho Eu acho que ele foi luz e sombra ao mesmo tempo em toda a sua vida ou em toda a sua trajetória Que inclusive passou pelo fato de ele ter sido um ex-piloto absolutamente medíocre Ao nível do Bernie Eccleston, por exemplo Sem jamais ter conseguido se classificar para um grande prêmio de Fórmula 1 Nem o Bernie nem o Collin conseguiram isso E Chapman foi deixar a sua marca na Fórmula 1 Através da Lotus, sediada em Norfolk Perto de Richmond, na região do Surrey E o castelo de Kettingham Hall tornou-se uma referência Até a Lotus fechar as suas portas depois de vários anos de insolvência administrativa E nos tempos em que Chapman existiu A Lotus, vejam bem A Lotus foi o mais influente construtor garagista do Reino Unido Até mais do que a Brabham Melhor que, claro, a Williams Que depois surgiria a Williams Seria a referência E a McLaren Mas a Lotus foi a equipe britânica a referência da Fórmula 1 E também mais do que a Tyrrell Muito embora a Tyrrell tenha sido campeã mundial de construtores Mas a Tyrrell teve um pequeno período de domínio A Lotus teve vários momentos de brilho E esses momentos começam Timidamente Nos anos 50 A Lotus vai ganhar Não com a equipe oficial de fábrica Mas com a equipe de Rob Walker A sua primeira prova com o Sterling Moss O GP de Mônaco de 60 E aí começa Na era Jim Clark O Tim Lotus A virar uma referência de automobilismo De carros E de performances sólidas e competitivas Por que Colling Chapa Aplica conceitos aeronáuticos Inovadores para o motorsport Como o uso De uma estrutura monocoque Onde o piloto Ficava praticamente deitado Então a posição de guiada Fazia com que os charutinhos Os Lotus 25 e 33 Com os quais Clark Levaria dois títulos mundiais Em 63 e 65 Esses dois carros Fossem modelo de referência Por toda uma geração De carros de corrida Não obstante O Colling ainda faz um carro Campeão da Indy 500 Em 1965 Com o próprio Jim Clark O Clark abdicou do GP de Mônaco A Lotus abdicou do GP de Mônaco Para fazer de Clark Campeão do Mundo Além de tudo Ela faz O carro Com o motor Tornar-se Uma estrutura Autoportante Ancorando também Suspensão E transmissão Isso foi feito A partir do Lotus 33 E aperfeiçoado Com o modelo 49 Que recebe o motor Cosworth Além de tudo O Colling Chaban Também implementou Na Fórmula 1 Não no automobilismo Porque essa ideia É de Jim Hall Os aerofórios traseiros Ele, Mauro Forgueri E tantos outros engenheiros A própria Matra Em 69 Faria isso Colocaria o aerofórios Quase a 2 metros de altura Mas depois de graves acidentes Com o Rio E com o Jochen Hint Em Monruy Em 1969 Na disputa Do GP da Espanha A Comissão Esportiva Internacional da FIA Determinou um padrão De altura Limite Das asas traseiras Depois ele criou O Lotus 72 Um carro com frente Em cunha Abandonando a ideia De radiador dianteiro E montando os radiadores Em formato lateral Outra amostra Da genialidade De cola e chave E claro Os carros De efeito asa Que criaria Uma tendência Outra vez Herdada Da indústria aeronáutica Onde ele usava O perfil invertido De uma asa de avião Para grudar O carro no solo Dar mais pressão A aerodinâmica E consequentemente Aumentar a velocidade Do carro em curva Se reta O Lotus 79 Por exemplo O campeão mundial de 78 Era uma bala Imaginem nas curvas O que esse carro andava Em média Um segundo A um segundo e meio Mais rápido Do que qualquer carro Convencional Da Fórmula 1 Daquela época Esses foram Dentre tantos outros Motivos De tiros certeiros De colo e chapa Logicamente Que havia também Entre a luz A sombra Como foram Os malfadados Projetos do Lotus Com motor H16 Da BRM Como foi o Lotus Turbina Que era um projeto De USAC De Indy 500 Adaptado para a Fórmula 1 E não deu certo O Emerson dizia Que o carro Era difícil parar No freio motor O Lotus de 4 pedais Em 74 O Lotus 77 Que começou malogrado Tinha um carro Com suspensão Outboard O Lotus 80 Foi um erro De projeto Um erro de concepção E o Lotus 88 Foi uma última Ousadia Uma última Cartada do Mago Que a FISA E a FIA Declararam Ilegal Porque era Uma burla Clara Ao regulamento Técnico Da Fórmula 1 Em 81 Que previu Uma altura mínima De 6 cm Em relação ao solo E o carro Era revestido De dois chassis Um era acoplado Ao chassis Molocoque Já misto De alumínio E fibra E Colin Chapman Acoplou Essa manta Aerodinâmica E que a uma Determinada altura Essa manta Abaixava E provocava O efeito solo O cara Era simplesmente Brilhante E acredito Que no final De 82 Quando ele assina Ainda vivo O contrato De fornecimento Com a Renault Para receber Motoristurbo A partir de 83 E vindo De uma temporada Bem razoável Em 82 Onde o Colin Chapman Jogaria O boné Para o Otto Pela última vez No GP da Áustria Na vitória De Hélio de Ângeles Acredito Que o Colin Chapman Então com 54 Anos de idade Acreditasse Que a Lotus Pudesse se manter Ainda com o status De equipe grande Mas Havia outras Sombras Nos bastidores As relações Dele com John DeLorean Por exemplo Que eram bem Obscuras Na tentativa De se fazer O carro O DeLorean Que depois Foi cultuado Por conta do filme Back to the Future O filme De volta pro futuro Com Christopher Lloyd E O Michael J. Fox Isso tornou um sucesso Tornou-se até trilogia Com o DeLorean Transformado Em Máquina do Futuro E aquele Foi um projeto Muito ambicioso Que Colin Comprou E não teve êxito E outra Ele se associou A Essex A David Thiem Que era Um magnata Que surgiu do nada Ganhando rios De dinheiro Na segunda Grande crise Do petróleo E esse cara Entrou com a equipe Porsche Nas 24 horas De Le Mans De 79 E já naquele ano Já era patrocinador Da Lotus E ficaria na equipe Até 81 Era um cara Muito misterioso E Colin E Colin Chapan Tinha Dinheiro Guardado em paraísos fiscais Para burlar O fisco Inglês Ainda havia Uma série De fraudes De problemas Com a justiça Britânica E que Iam levar A sua prisão Fatalmente Colin Chapan Se Vivo Prosseguisse Depois de 8 de dezembro De 1982 Portanto Fizemos 40 anos De sua morte A coisa De 3 semanas Certamente Colin Chapan Teria sido preso Porque Executivos Da Lotus Foram John DeLorean Foi O projeto Do DMC Acabou Indo Para o lixo Eram Modelos Feitos De aço Escovado Modelo esportivo Motor 12 cilindros Mas era um carro Que não tinha A menor Possibilidade De se tornar Um modelo esportivo A altura Dos carros De sua geração E nem Os Lotus De rua Eram Carros De grande potência Eram modelos Simpáticos Bonitos Até O Sprite Era um carro Muito bonito Motor turbo Inclusive Quebrou um paradigma Quando Um Sprite É escolhido Para ser um carro Especial Em The Spy Who Loves Me O Spell Que Me Amava Da franquia de 007 Escolhido pela produtora Dos filmes de James Bond Então É Vivido por Roger Moore Então Um Lotus Quebra A sequência De Aston Nottings Que fez parte De todo o imaginário De carros de James Bond Só Carlos Chapman Para conseguir isso E nem assim A Lotus Era uma carismática Construtora De carros Esporte É Acredito eu Que Muito mais A Fórmula 1 Tenha sido O carro-chefe Da marca Em toda a sua existência E até depois Que Carlos Chapman Morreu Em circunstâncias Tidas como Absolutamente esquisitas Porque ninguém Viu o corpo A não ser Quem teria feito Autópsia E a sua viúva Hazel E havia uma lenda Que correu Anos a fio De que Colin Forjou a própria morte E veio morar Sabe em onde? Aqui No Brasil E que estaria No Pantanal Véio do Rio Define Será que Colin Chapman É o véio do Rio? Ai ai Mas diziam Disseram Que o Colin Gostava de pescar É uma lenda Porque A gente nunca vai saber Se foi verdade ou não Também Duvidaram Que Elvis Tivesse morrido Ou que foi abduzido Por um ET Ou coisa parecida Falam até Do Michael Jackson Por que não falaram Do Colin Chapman Que estava encrencado Até o pescoço Com a justiça O pior de tudo É que a Hazel A viúva do Colin Morreu recentemente E Se ela era Uma prova viva De que Colin De fato Morreu E ela Tinha umas atitudes Até dizem Bem estranhas Ninguém se deu conta De que ela podia Também estar escondendo A verdade por trás Do desaparecimento Ou da morte De Colin Chapman Certo? Mas certo é Que Colin Deixou uma marca Indelével Para o esporte motor A contribuição dele Para o automobilismo Ela foi Magistral No sentido De que ele criou Carros que quebraram Conceitos Pelo menos Três vezes E ele tentaria Outras três vezes Mais revolucionar O esporte motor Eu acho que Nenhum outro Construtor Ou nenhum outro Designer Ou nenhum outro Engenheiro Trabalhou Tanto E tão bem fez Para a Fórmula 1 Quanto o Colin Chapman Aí dirão O Jim Hall Nos esportes Protótipos Chocava De fato Jim Hall Fez coisas Espetaculares Com o seu Chaparral Mas era Protótipo Não era a Fórmula 1 Nós estamos falando Da Fórmula 1 E a Lotus Foi a maior equipe Britânica Da categoria Por muitos E muitos anos Muitos e muitos anos E só foi superada Primeiro pela Williams Creio eu E depois pela McLaren Porque a McLaren Infileirou Uma série de vitórias Mas a Lotus Conquistou sete campeonatos Mundiais de Construtores Tudo bem que o último Foi 78 Que talvez tenha sido ali O canto do cisne Da grande fase Da criação monumental De Anthony Colin Bruce Chapman Mas Não há como negar Que Colin Chapman Foi Importantíssimo Para Toda uma geração De engenheiros De técnicos Da Fórmula 1 Porque ele Ele mostrou o caminho Ele jogou a pedrinha Inicial Ele Estava Nos luz À frente Dos seus adversários Com o carro Charutinho Com o estrutura Autoportante Com o botão Foto Cosworth Com o carro Formato em cunha Com o carro Asa Vacilou Como falamos No Lotus Turbina Em vários modelos Dos anos 70 E também Num carro com tração Nas quatro rodas Em 69 E claro Foi acusado De negligente Por conta Da morte De Joken Hint Em Monza Em 1970 Quase tomou processo Quando Jim Clark Quando Ronnie Patterson Morreu no GP Na Itália Em 78 Então Colin Chapman Teve também Os seus momentos Já puros Como nós falamos Teve seus momentos De encrenca Teve seus problemas Ele foi luz Ele foi sombra Mas foi Completa E absolutamente Genial Gente Esse foi o último vídeo De 2022 Então Essas palavras finais Aqui Do Amil por hora Com o Rodrigo Matar Tá passando com um mosquito No meio da câmera Do telefone celular Essas últimas palavras São de gratidão Expressa Por todo o carinho Que nos foi destinado Nesse ano Foi mais um ano Daqueles bem difíceis Do âmbito Do emocional No âmbito do financeiro E desde 2020 Tem sido assim O canal completou Seu segundo aniversário Superamos a marca De 9.800 inscritos E 500 mil visualizações únicas Pode parecer pouco Mas Vocês não sabem O tamanho Da minha alegria De poder estar aqui Partindo pra mais um ano Junto com Junto com vocês E o mais importante É que vocês Prestigiem E continuem prestigiando Esse canal Porque esse espaço Não é feito apenas Pra alimentar ego E eu nunca precisei disso Ele é feito pra você Apaixonado Pra você apaixonada Por autobilismo Pra que a gente consiga Criar um vínculo Pra que a gente consiga Sobretudo Trazer Memória História Lives Factual E debater E principalmente Jogar uma luz Já que nós falamos Tanto de luz Aqui nesse vídeo Jogar uma luz Nesses tempos difíceis Obrigado a todos Mesmo aqueles Que Porventura Não gostaram De alguma coisa Que foi dita por aqui Nunca vamos Agradar todo mundo A nossa missão Não é Apenas afagar Egos É Meter dedo na ferida É mostrar Que a vida Não é só Coisa bonitinha Não Tem muita coisa Difícil acontecendo Por aí E vocês Me ajudaram Muito A passar por Esses momentos Duros Delicados Complicados Que às vezes Eu pensei até Em encerrar Este trabalho Mas desistir Não é uma opção E tanto não é uma opção Que nós estamos aqui 48 horas antes De o ano terminar Colocando mais um Conteúdo inédito No ano passado Talvez eu não pensasse Dessa forma Como estou pensando hoje Até porque Os números Me fizeram Pensar Que dá para Fortalecer Esse espaço E em 2023 Voltamos Já logo ali A partir do começo Do mês Com o Rally Dakar E vai ter coisa nova E vai ter novidade Vocês aguardem Porque o Amil por Hora Vem para o terceiro ano Repleto De coisa boa 2023 vai ser o ano Da virada Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Trabalhar junto Vai conseguir melhorar Vai conseguir evoluir E vai conseguir crescer Já crescemos Muito em 2022 Quase dobramos O número de inscritos Considerando O final do ano passado Então Minha gratidão profunda A você que está me assistindo E que porventura Vai assistir esse TBT Futuramente Ou que vai indicar Para o seu amigo Ou que vai indicar Para a sua amiga Ou que vai chamar Alguém para ser inscrito Ou que vai chamar Alguém para o clube De membros do canal Porque a sua participação É importante Porque esse canal É feito para você Que está me assistindo Para todas vocês Que estão me assistindo Para todos vocês De todas as idades Que querem conhecer Que querem aprender Que querem rir Que querem se emocionar Com as histórias Do automobilismo Muito obrigado De coração O Amil por Hora Encerra os seus trabalhos Em 2022 Desejando que todos vocês Tenham um feliz 2023 Repleto de alegrias Principalmente de trabalho Sorrisos Gasolina na veia E mais do que O Amil por Hora 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 O Amil por Hora